Música Questão de ordem, na explicação pessoal, vereador Frausinim. Vou dispensar os cumprimentos uma vez que já o fiz, mas quero cumprimentar a presença do nosso amigo Prino, do doutor Antônio, do meu grande amigo Gino Ligerim, nosso grande companheiro Paulo Fidelis, da imprensa, o Sandro César também, que está aqui e faz parte da imprensa, e a todos, e subo nessa tribuna hoje, para agradecer mais um ano de trabalho ao lado de todos os colegas, ao lado de todos os funcionários dessa casa, que nos ajudaram a aprender. Quando entramos aqui, ganhamos várias amizades, graças a Deus, tivemos a honra de conviver aqui com todos os vereadores. Ganhei um particular irmão, que é o presidente Dalminho, o Valdeir, o meu grande amigo, companheiro de fazer os frango caipira, não é, Valdeir? Doutor Marcelo, doutor Alcides Pacheco, que eu admiro muito, um grande amigo, Cristiano Rodrigues, a dona Eliana, quem eu respeito e admiro muito também, o nosso grande companheiro ex-presidente, parceiro de viagem e de muitas estradas, nosso amigo Silviano, o Bacada, o Marcelo do Sacolão, o Ednon Cândido, o nosso procurador do município, doutor Mauro, Dom Arnaldo, ao qual nós direto estamos juntos aí, o Sidney, que tem uma característica especial de atendimento como chefe de gabinete aqui. Muito obrigado, Sidney, por tudo. O Eduardo, a equipe de filmagem, nossa amiga Eduardo também, e a nossa procuradora, a qual no final, além de cumprimentá-la, quero desejar um feliz aniversário para ela, que amanhã é aniversário dela, e fazer a sugestão, senhor presidente, que no final da sessão, para nós cantar os parabéns para ela, na pessoa do Hélio, também cumprimentar todos os funcionários dessa casa, meu amigo Heber Arantes, que aqui se encontra. Então, eu subi aqui só para agradecer e desejar a todos um feliz Natal, um próspero ano novo, que nós consigamos, nesse fim de ano, trazer muita paz e felicidade em nossos corações, às nossas famílias, àqueles que estão longe, mas estão dentro dos nossos corações, que nós consigamos vê-los, né, a todos aqueles companheiros de todas as horas. Agradecer a todo o pessoal que trabalhou conosco nesse ano. meu muito obrigado a todos, uma boa noite.